Oi galera, eu sou o Tavio Augusto. Oi, eu sou o Gabriel. Vamos contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Vocês sabem que eu falo um pouquinho menos que você, né Gabriel? É, eu gosto de falar bastante. Você fala mais. E são aí 20 anos já de uma carreira de muita luta, muita batalha, né Tavio Augusto? Será que é tudo isso mesmo? 20 anos. Já passou tudo isso. Em 1998 a gente começou a gravar o primeiro trabalho. Então ainda não vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos, é, vai fazer. Eu sempre dou uma arredondadinha pra cima, né? Mas aí sabe que você tá uma derrubada, né gente? Parece que a gente tá mais velha. Então, mas nós somos irmãos, somos da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. E muita gente pergunta pra nós como que a gente começou com essa paixão da música sertaneja. Principalmente que a gente tem esse lado da música raiz de viola, né? Muito, muito presente no nosso trabalho. E com certeza 100% dessa influência é da nossa família, né Tavio Augusto? Ah, eu acredito que sim. A gente, aquele negócio de reuniões de família que a gente faz daquelas rodinhas de viola, sabe? Aí os nossos tios, o pai pegava a viola pra tocar e ficava lá. E a gente molequinho ficava de olho assistindo o pessoal tocar. A nossa família sempre teve muita presença da música sertaneja, né? O nosso pai, que era a nossa influência dentro de casa, sempre teve dupla. Nunca gravou assim nada, nenhum trabalho muito consistente, né? Assim de... Ele gravou um... Ele gravou uma coletânea, né? Uma coletânea, um LP, com duas músicas, foi só o que ele gravou. Mas sempre teve dupla, sempre ficava ensaiando. E a gente aprendeu muita música. Inclusive a gente gravou algumas que meu pai cantava lá com os parceiros, que nunca foram gravadas. Ele cantava lá, ensaiava. E a gente gravou algumas dessas músicas nos CDs nossos, que a gente aprendia. Mas acima de tudo também a gente tem o lado mais conhecido da nossa família, que é o Zilizalo, né? Que o Zilizalo são primos, eram primos do nosso avô paterno. As mães deles eram irmãs. E então a família sempre teve muito esse orgulho, né? De ter o Zilizalo, que foi uma dupla de muito sucesso, né? Década de 50, 60. E a partir da década de 50, sempre, enquanto tiveram vivos, um respeito muito grande, né? E a família toda sertaneja, né? Toda do interior. O pessoal gostava, sempre gostou muito de viola, de música, de música raiz. E acho que foi a nossa grande influência, realmente. Lá em casa, não sei se por livre, espontânea pressão, a gente só tinha LP sertanejo pra ouvir, né? E, assim, a influência nossa sempre foi muito grande com relação a essa questão da música raiz. As amizades, né? O nosso pai também sempre cultivou as amizades com o pessoal da música raiz. Pedro Benzé da Estrada, o Robertinho do Acordeon, que, inclusive, o nosso nome de batismo não é Otávio Augusto Gabriel, né? O meu nome de batismo é Diego e o dele é Rodrigo. E quem batizou a gente, que escolheu o nome, mas quem foi a primeira pessoa que batizou, que falou, ó, vou apresentar vocês hoje como Otávio Augusto Gabriel, foi o Robertinho do Acordeon, um amigo saudoso que a gente sente muita saudade, porque foi uma pessoa que ensinou bastante pra gente, uma pessoa que nos orientou muito, né? no começo de carreira. A gente ia no Viola Minha Viola várias e várias vezes pra acompanhar ele. Passava lá o Otávio Augusto que dirigia na época, ainda não tinha nem carteira de motorista. E a gente passava lá, pegava o Robertinho na casa dele, ia lá no Viola Minha Viola, acabava a gravação, a gente passava, deixava o Robertinho na casa dele e voltava pra casa. Só o Robertinho. O Robertinho e o Zino Brito. E o Zino também, que o Zino foi o nosso professor de violão. Eu, o pouquinho que eu sei tocar, aprendi tudo com o Zino, que é um privilégio, foi um privilégio também muito grande, né? Um dos maiores violonistas de estúdio da época dele. E tudo isso fez a gente conviver muito nesse meio da música raiz, né? Com relação ao Viola Minha Viola, foi o primeiro programa de televisão que a gente se apresentou, e desde a primeira vez a Inezita Barroso já nos recebeu de braços abertos. Ela mesmo já aceitou o cargo, entre aspas, de madrinha. A gente sempre tratava ela como madrinha e ela sempre retribuía muito esse carinho. Enquanto o programa teve no ar, foram quase 70 apresentações, né, Atalho Augusto? A gente se apresentou bastante. Acho que gravava três, quatro vezes no ano, né? E a gente... É, foi muitas vezes. Mais de dez anos. A gente teve, assim, a nossa história é muito escrita também pelo Viola Minha Viola. Foi o primeiro programa que a gente gravou a música da Mala Amarela. Antes de gravar em CD, a gente já pegou a música, começou a ensaiar, já foi no Viola Minha Viola e cantou a música. E essa história da Mala Amarela foi uma história, assim... Claro que já estamos até adiantando um pouco, né? Porque aí a gente gravou dois CDs independentes e tal. Mas a Mala Amarela foi a música que lançou praticamente o Otávio Augusto Gabriel, né? As outras... Os outros trabalhos a gente ainda estava meio lá, engatinhando. Sempre uma escola, né? Mas a Mala Amarela foi realmente... Mas é isso, assim, a música raiz sempre foi muito presente. A primeira música que a gente cantou foi uma música bem raiz, né? Então, enquanto a galera da nossa época começava cantando o Zezé de Camargo, o Chitãozinho Chororó, o Leandro Leonardo, que a gente também sempre foi fã e é fã até hoje, assim, enormemente, assim, a gente é muito fã. Mas a gente começou cantando a música raiz. Você lembra a primeira música que a gente cantou? Que é uma música Tchão Carreira e Pardinho, antiga, é... Carteiro, que é mesmo assim, ó. Eu estava no portão Quando o carteiro passou Tirou da correspondência Uma carta e me entregou Abri a carta pra ler Os ares diferenciou Quando li o cabeçalho Os meus olhos O senhor falhou Ai Lágrimas no chão Pingou Essa é do Luído, hein? É, então. E a gente... É difícil, assim, não dá pra... Pra gente desvincular, assim, a nossa história Com a música e a viola caipira, né? É... Uma coisa muito importante A gente não pode deixar de contar Quando a gente fala da nossa história É a influência do Pedro Benza da Estrada, né? Na nossa vida, né? Eu acho que dos apoiadores De Otávio Augusto Gabriel, claro Tivemos a Inesita sempre Como nossa madrinha e tal Mas um dos grandes apoiadores De Otávio Augusto Gabriel, com certeza Foram o Pedro Benza da Estrada Eles que... O Zé da Estrada que nos levou Primeira participação do Zé da Estrada Foi assim Ele nos convidou pra um CD de 40 anos De carreira deles, né? Era 40 anos, né? Eles fizeram um CD de 40 anos Onde eles reuniram sucessos E só participações especiais César e Paulinho Sérgio Reis Tantos e tantos artistas Ronaldo Viola E eles... E eles... Colocaram a gente pra cantar uma música com eles Nós nunca tínhamos gravado Nunca tinha entrado no estúdio pra gravar Inclusive a primeira vez que a gente foi Teve num estúdio de gravação Foi o Zé da Estrada Que convidou a gente pra ir No Gravo Disc Eles estavam gravando um CD de moda de viola E ele passou na oficina do nosso pai Nosso pai Que sempre foi mecânico, né? Teve oficina mecânica Inclusive Era a forma como ele se relacionava com Com os artistas Porque ele acabava Sendo mecânico da maioria deles Como o pessoal levava os carros lá pra consertar E... E então assim O Zé da Estrada teve um dia na oficina E convidou Falou Ó, os meninos já foram alguma vez Num estúdio de gravação E a gente nunca tinha ido E aí o... O Zé da Estrada Convidou a gente pra ir E a gente foi encontrar com ele Lá no Gravo Disc Em São Paulo E eles estavam gravando um CD de moda de viola Foi assim Uma experiência também muito bacana A gente cresceu Vendo capa de LP, né? Vendo encarte de CD E vendo nome de estúdio Vendo produtor Vendo músico Então assim A gente tá também no... Lá Aquela primeira vez no Gravo Disc Também foi uma coisa bem... Bem emocionante Assim Uma coisa Ficou marcante na nossa... Na nossa memória O Zé da Estrada Que nos levou pra gravadora Atração Na época Sim Que nos apresentou lá Que foi onde a gente acabou Gravando a música da Mala Amarela, né? A gente sempre assim Nós, graças a Deus Crescemos numa época Que a gente não passou As dificuldades Que a maioria Dos artistas sertanejos Passaram, né? A gente, graças a Deus Nosso pai Sempre deu tudo Que a gente precisou Nossa família Sempre apoiou demais Nossa mãe Sempre E o nosso pai sempre Deu todas as condições De a gente se dedicar Realmente A estudar música A ensaiar Fazer as coisas E... Mas assim Como tudo Uma época As coisas ficaram mais fíceis, né? E a gente começou A gente gravou o primeiro CD Independente Meu pai Pegou um empréstimo lá Com o tio Tio nosso Tio da minha mãe Aí a gente fez E meu pai falou Não, mas eu vou pegar um empréstimo Que eu vou vender Vou fazer mil cópias Vou vender essas mil Acho que a gente não pagou Esse empréstimo até hoje Não, ele pagou Mas assim Vou vender essas mil Vendo as dez reais E já dá o dinheiro Que na época foi dez mil, né? O valor do... Ou foi um pouquinho mais Que pagou Mas aí ele... Ah, era a merreca Alguma coisa assim Aí ele fez E foi vendendo E pagou Depois a gente foi fazer o segundo Também não tinha Ele fez um bem bolado Lá com o Misael Na época Também outro Grande amigo Assim Que também ensinou muito Pra gente Misael Que produziu O nosso segundo CD Independente, né? Foi E a gente gravou o primeiro Ele falou pro meu pai Falou Os meninos gravaram o primeiro Ficou legal Mas tinha que dar uma acertadinha Nessas vozes As vozes ficam com uns detalhezinhos Precisava pôr um produtor aí E aí ele se ofereceu Pra ajudar E aí ele... Meu pai fez uns bem bolados com ele Com o Escurinho na época, né? Que também era o dono do estúdio A gente fez... Meu pai consertou o carro de um Reformou o carro de outro E foi fazendo Aquela bagunça de sempre E conseguiu gravar Mas depois disso A gente ficou parado, né? Porque Não... Não conseguia mais Ter... Ter recursos, né? Pra gravar E se não fosse o Zé da Estrada Ter levado a gente pra atração Talvez a gente Ia ter ficado mais tempo estacionado, né? Porque realmente Chegou um momento Que não dava mais pra fazer nada Então, é... A gente... A gente tem, assim... É realmente Muita história bacana pra falar De muita gente que ajudou E realmente, assim A gente sempre Precisou muito, né? Uma época, né? Dessa ajuda, né? Porque realmente Eu acho que a maior ajuda Que a gente teve Foi o nosso pai, né? Em todo sentido Acho que foi Foi a nossa maior 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 incentivo Maior força E ele batalhou sempre junto, né? A gente começou muito novo, né? Eu comecei A gente comentou aqui Do programa da Enesita Barroso A primeira apresentação A primeira vez que eu fui lá Eu tinha 13 anos de idade Assim, muito, muito pequeno Então a gente não... A gente fazia música Na nossa cabeça É... Era... De certa forma Uma diversão Era um passatempo Que a gente saía da escola E algum dia jogava bola Outro dia tocava violão E o nosso pai Que sempre falou Não, vamos lá Eu quero que grava Vamos fazer Vamos na televisão Vamos fazer e tal Era uma coisa assim Que na época No começo A gente não tinha... Nem sei se era o que a gente queria É, a gente fazia automaticamente, né? Fazia o que gostava de tocar E realmente assim E nesse decorrer assim O nosso pai foi se tornando assim Uma peça muito fundamental, né? No dia a dia da dupla Porque A gente Nesse começo A gente tinha outras preocupações No mesmo tempo Que a gente queria Tocar A gente queria Na adolescência Queria conhecer outras coisas Queria passear Queria fazer algumas outras coisas E o nosso pai Era quem Quem tinha O braço da carreira mesmo, né? E ele Que sempre que conduzia Ele planejava É... E foi se tornando assim Realmente É... Um... Um terceiro elemento, né? Do Otávio Augusto Gabriel E... E eu acho assim Que se não fosse pelo nosso pai A gente tinha desistido Lá no começo Tinha... Talvez não tinha levado É... Profissionalmente, né? A carreira Porque... É... Meu pai Que planejava realmente Essa questão de De... Vamos gravar Precisa correr Até hoje Até hoje, assim A gente sempre Pede socorro, né? Pra ele É... Nessa questão assim Das ideias A gente tem alguma ideia E a gente já leva pra ele E... E... Ver se ele acha Que vai dar pra fazer Ver se... O que que ele pensa O que que a gente pode Pode buscar, né? Pra... 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 De recursos Onde a gente pode fazer De que jeito que a gente pode Claro que nem sempre É tão suave assim, né? Sempre tem uma... É claro que... Conforme a gente vai ficando adulto Hoje A gente tem uma... Um pensamento, né? A gente conduz a carreira De uma forma De uma forma Diferente, né? Mas... Mas realmente É... A gente não pode nunca Nunca esquecer isso Porque nosso pai Quando a gente era pequeno Ele tinha a oficina mecânica Ganhava um dinheiro bacana, né? Sempre ganhou assim Um valor legal Enquanto a gente era pequeno E a questão da música De certa forma Também desestruturou O trabalho dele, né? É... Porque a partir de um momento Ele começava a... A focar assim Ficou tão importante, né? Que a gente desse certo pra ele Que ele... Tirava o dinheiro de lá Pra ajudar a gente E... E eu acho que assim É... Realmente É... Nós temos uma responsabilidade Muito grande É... De dar certo De fazer dar certo Pela nossa família, né? Eu acho que a gente tem A obrigação de De fazer o máximo Que a gente pode Pela nossa família Porque Todo mundo se sacrificou demais, né? Pra ver onde a gente tá hoje, né? A gente falta muito Como assim A gente não ganhou o dinheiro Que a gente espera Num... A carreira é muito difícil A gente passa por muita dificuldade É... Já superou muita coisa Hoje a gente pode Poder receber assim Telefonemas de artistas Que a gente é muito fã A gente citou aqui o... É... O Zezé de Camargo É... Chitãozinho O Chitãozinho É... O Rick Todos... Todos os artistas, assim É... A gente se sente vitorioso Porque A gente cresceu muito Vendo isso Mas a gente sabe Que a gente deve ainda, né? Pra nossa família Principalmente Porque a nossa família Sacrificou Demais, né? Meu pai sacrificou O ganha-pão da família Pra... Pra apostar na gente É... Nossa mãe Em muitos momentos A gente passou muito Aperto demais É... Coisa que a gente nunca imaginava Quando era criança Que ia passar, né? E eu acho que a música Levou a gente A conduzir a família Pra... Pra essa coisa Porque todo mundo apostou demais E alguns momentos Não são fáceis, né? E... Então, assim A família sacrificou muito É... Não foi todo lugar Que a gente foi bem recebido Né? A gente... Teve vezes A gente chegar no lugar Pra cantar E ficar esperando Chegar tipo Sete horas da noite O pessoal tava começando A festa ainda Pra cantar Ah, daqui a pouco é vocês Daqui a pouco é vocês Daqui a pouco é vocês Deu meia-noite Uma hora da manhã A gente não tinha entrado ainda E... Eles encerraram Encerraram a festa E não colocaram a gente Pra cantar E a gente tinha viajado Então, assim Não é... Não é um negócio Que a gente tava em casa A gente tinha uma estrada Pra correr É, a gente foi uma vez Pra cidade de Itaien Era um programa de televisão O cara convidou a gente pra ir Aí a gente Foi até lá Saímos Acho que era Umas quatro horas da tarde Chegamos seis horas lá O programa ia começar às oito Os caras estavam montando Iluminação ainda Não tinha ninguém Não tinha nenhum outro artista Aí meu pai foi lá no palco Levou o CDzinho Falou Já estamos aqui E tal E começaram a gravar Por umas três, quatro vezes Eles falaram que a gente Era o próximo Botou a gente na escada Aí a hora que a gente Imaginava que eles iam chamar a gente Chamava outro artista O cara passava por trás Subia O programa acabou A gravação Era mais ou menos Umas vinte pras duas da manhã E o cara simplesmente Esqueceu que a gente tava lá E ninguém botou a gente pra cantar A gente voltou de Itaien Pra São Paulo Duas horas de viagem O pior não é isso O pior é que ele ligou de novo Pra gente voltar Quinze dias depois Ele ligou pra voltar Aí nós não queríamos ir dia nenhum Não, a gente não vai A gente não vai A gente não vai Meu pai Não, vamos sim Tem que ir Vamos sim Porque não sei o que O cara falou que Aquele dia teve um problema e tal E aí Amanheceu o dia Era num sábado, né E amanheceu o dia E o cara gravava Na praça pública lá Amanheceu o dia Um tempo de chuva e tal A gente falou Meu pai Será que vai ter o programa Não vai ter Não tá chovendo Não sei o que Meu pai ligou pro cara Não pode vir Que já tá tudo pronto aqui Vamos gravar A gente saiu de novo Foi pra Itaien Debaixo de chuva Chegou lá A cidade toda alagada Perguntamos pra um monte de gente O pessoal falou Que nem sabia Da história de programa Não achamos um palco montado Não achamos nada Nem o cara Nem o cara E o cara já não atendia mais o telefone A gente voltou de novo pra São Paulo E pior que esse cara ligou Mas umas três vezes pra ir Quase que meu pai foi Se a gente não tivesse batido o pé É dessas coisas que às vezes acontecem Essas discordâncias nossas Que a gente acaba brigando Realmente assim É até um recado assim Pra quem tá começando Como eu disse A gente se considera muito vencedor hoje Por tudo que a gente conquistou Você viajar Você viajar Sair do seu estado E pra outros estados Chegar lá o pessoal Conhecer a sua música Conhecer o seu trabalho Hoje com a internet Você vê Nas redes sociais Pessoas Nossa que tão a Três mil quilômetros de distância Quatro mil quilômetros A gente tem até Pessoas da Argentina Paraguai Pessoas Narcidas mesmo Argentinos Paraguaios Que mandam recado na internet Que curtem nosso trabalho Então assim É uma coisa A gente se considera Muito vitorioso Mas realmente Não é fácil As dificuldades Todo mundo passa Eu acho que o principal É não desistir Porque A gente Tem que ter muita fé em Deus Porque A gente é provado O tempo inteiro Porque muitas vezes Você quer fazer um negócio Você espera Muitas vezes você espera ajuda Promessas de pessoas Você espera ajuda Promessas De pessoas Que você fica esperando Você vai lá Na hora que a pessoa marca E a pessoa não aparece E várias coisas que acontecem Com todo mundo Também aconteceu com a gente Mas eu acho que é tudo Questão de ter paciência E batalhar Colocar Realmente Um objetivo Porque Porque Não é fácil A gente tem que Amar muito Chega uma hora Assim que você Faz apenas pelo amor Porque só o amor Na carreira O sonho Que te mantém ali Firme trabalhando E realmente Hoje Como eu disse Eu acho que Que a gente Tem o foco Assim muito Na nossa família Que Que a gente sabe Assim Falando da família É Dos nossos pais Mesmo Que sacrificaram Bastante Assim Muito mesmo Pra Pra poder A gente Estar aqui Até hoje Continuam Se sacrificando Todo mundo Em muitos momentos É Segurando As pontas Hoje A nossa família Também Cada um Construindo a sua família Otávio Augusto Com os filhos dele E eu Também Então Eu acho que Que isso É o que a gente Que a gente Quer levar Eu acho que Eu pelo menos Particularmente Penso que Que eu quero Assim que os meus filhos Lá na frente Tenham Um orgulho De saber que Que além de Ou ganhando Dinheiro Ou não Ganhando dinheiro Construindo os bens Ou não Mas que a gente Fez alguma coisa Bacana Um trabalho Um trabalho Bem feito Um trabalho Que as pessoas Respeitavam E respeitam Eu acho que É isso que é O mais importante O que a gente Vem tentando Plantar Com certeza Com certeza E esse lance De música É um negócio Bacana Porque assim A Mala Amarela É uma música raiz Por exemplo E na época Da Mala Amarela Lançada Que estava Acontecendo Aquele barulho Todo com ela Às vezes Chegavam crianças De três anos Uma música Que não tem Refrão Uma música Que é uma história Um contexto Direto E as crianças Cantando inteirinha A música Eu acho que é por isso Assim A gente nunca Se vendeu Por dinheiro Porque Realmente A gente faz Shows E todos os artistas Fazem E na frente do palco Principalmente Quando você vai fazer Uma cidade do interior Numa praça pública Tipo Uma grande quantidade É criança E eu acho Que deve ser Horrível Você cantar Um negócio ali E ter vergonha De cantar Porque se você Cantasse Para o seu filho Você não ia ter coragem E eu acho Que assim Isso a gente Sempre tem Na nossa cabeça De não Se vender A isso Não sou contra A quem se vende A esse tipo De coisa Para buscar O sonho O sucesso Mas realmente A gente Graças a Deus Todo show Que a gente vai É criança É adulto Idoso Também Pessoas lá Com 80 anos Vão lá pra ouvir Cantar Mala Amarela E a gente Tenta sempre Ter essa responsabilidade De não cantar Nada Que talvez A gente não quisesse Que alguém da nossa família Estivesse ouvindo Eu acho que a gente Pensa assim Sempre Eu acho que Tivemos Bastante momentos Difícils Mas tivemos Muitos momentos Bons também Bons Eu acho Eu acho que Assim Nós tivemos Uma época Que Que o Rick Nos levou lá Pra MP43 Do Manelzinho E Do Manelzinho E lá Nós tivemos A oportunidade De começar A ver A coisa Diferente O profissional Como é que era Diferente E foi aonde Nós tivemos A oportunidade De fazer um show No Espírito Santo Você lembra? Lembro E aquele show A gente Foi até meio Meio que assustado Porque a gente Nunca tinha tocado Pra tão longe De São Paulo E imaginava Que a nossa música Também não tivesse Alcance Assim Eu lembro Que o prefeito Que contratou Contratou Por causa De Acho que o filho dele Chamava Otávio Augusto Alguma coisa assim E ele contratou Pelo nome Era pra ir O Rick Renner Tava no mesmo escritório Da gente Na época O Rick Renner Não podia no dia Porque tinha Um outro evento E aí Ofereceram a gente Tem aqui Otávio Augusto Gabriel É mais em conta Bem mais Você não quer levar Tal Aí o prefeito Falou Vou levar Porque meu filho Chamou Otávio Augusto Então vou levar Essa dupla Não sei como é Que é Mas não conheço Ele tinha visto No Velma e a Viola Por isso que ele sabia Ele lembrava Do Velma e a Viola Porque ele tinha guardado Porque o filho Chamava Otávio Augusto Então ele lembrava De ter visto Aí ele Sei lá Levou a gente lá Aí um baita De um palco O dia A gente era o artista Principal assim No dia Não tinha nem Outro artista Assim Aqueles palcos De concha Aqueles palcos gigantes A gente não tinha Nem pano pra Quarenta e poucas mil pessoas Não foi Cinquenta Quase Quinta mil Claro que a gente não Eu sei que eu nunca tinha visto Tanta gente na frente A perna Nossa tremia No começo do show Antes de entrar no palco Que parecia que era Falava O que eu vou cantar Eu fiquei até com febre Eu fiquei até com febre Fiquei com uma febre Danada Antes do show Na verdade Foi uma gripe Misturada Com ansiedade Um negócio Meio doido Tive que tomar Remédio Não fui nem jantar Fiquei lá Tomei uns comprimidos Uns negócios Um banho gelado Umas coisas Pra baixar a febre Pra fazer o show Acho que foi Uma mistura Do nervoso Quase cinquenta mil pessoas E aí assim Começamos a cantar Ia começar o show Aí sempre tem uns Pessoal na frente Aí já começaram a gritar Ah canta a mala amarela Canta eu a viola e ela Que é uma música Que a gente gravou também Aí eu falei Agora pelo menos Alguém conhece Nesse multidão E pelo menos Alguém conhece Um pouco Do nosso trabalho E é muito bacana Porque a gente vai 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 passando por essas Histórias assim E Realmente são coisas Que ficam marcadas Foi bacana o show O show rolou legal Eu não sei se é Eu acho que assim Quando tem mais gente Parece que se torna Mais fácil Pra você fazer o show Porque a energia A energia vem Vem do público Pro artista É uma troca E Se tem um maluco lá Que grita O outro junto Grita também E aí vira aquela bagunça Aí o negócio ferve Aí o negócio fica bom E eu e a viola Ela Você lembra o trechinho? Por causa de você Viola Quem diz que me adora Quer me abandonar É John Carreira Mas é muito bacana Isso aí realmente Assim A gente passou Muitas dificuldades Como a gente disse Mas hoje É muito bacana A gente ver A gente tá até Comentando em off Assim É Como as coisas Acontecem No meio Falando por A gente tava falando Bastante do nosso pai É uma coisa que traz Muito orgulho pra ele Depois de tanta coisa Que a gente fez Tanta batalha É Ver né Esses resultados E o principal Que ele fica muito orgulhoso É que Principalmente o pessoal Do meio artístico Aqui em São Paulo O pessoal sempre se refere A Tavagos Gabriel Ah os filhos do peixe É os meninos do peixe Olha os peixinhos E eu acho que isso é muito bacana De você ver hoje Assim Depois de tanto sacrifício Tanta aposta É você ter Esse carinho das pessoas Como eu disse São Até Eu sempre fico muito abismado Quando a gente recebe Em espanhol Lá no Facebook Mensagens em espanhol De pessoas da Argentina Paraguai Que acabam Tendo acesso A música E E assim você vê E a gente fica muito Muito orgulhoso De poder Também Também ver esse orgulho Na nossa família Né Nossa mãe Aquele negócio Até na fila do banco Se deixar ela fala Né Dos filhos dela Não mas você não conhece Mas você conhece aquela música Da Mala Amarela Se eu falar Mala Amarela Você vai lembrar Você vai conhecer E assim É muito bacana Isso tudo assim É legal demais É Orgulho de poder Ter no nosso trabalho Participações Assim Muito bacanas De Paulo e Paulino De Paulo e Paulino Que são espelhos Para a gente No CD de 2009 Eles participaram Da música Céu de Solidão Também No CD ao vivo Que daí teve O Ginigeno O Rick O Eduardo Costa A gente gravou Também Uma música Composição minha Até Que deixa muito orgulhoso Com a participação Do João Carreira E Capatais Que gravaram Uma música Com a gente Então assim Realmente Eu acho que Isso acima de tudo É o que a gente A gente Leva de maior proveito Uma história bacana É esse lance Do Eduardo Costa A gente Não conhecia O Eduardo O Eduardo Estourado Sucesso E tal E aí A forma Que a gente Se aproximou Que foi Ele colocou Ele assistia Ouvia Ele colocou No Twitter Gente Alguém conhece A dupla O Otávio Augusto Gabriel Preciso falar com eles Se alguém conhecer Fala que eu preciso Falar com eles Aí o telefone Bombou Ó Eduardo Costa Tá falando de vocês No Twitter Ele quer falar com vocês Não existia Instagram Ah eu não lembro Eu lembro que era Não era Não sei Mas na época Não existia Essas coisas Facebook Essas coisas Aí o Não mas acho que Era no Twitter Que ele colocou Aí ele Aí o pessoal Já começou Já chegou Em 5 minutos Já chegou Alguém me mandou Uma mensagem Ó o telefone Do Eduardo Esse aqui Aí a gente ligou E E aí Na época ele queria Que a gente participasse De um DVD dele Que ele Que ele ia gravar Que ele ia gravar Porque ele disse Que tava ouvindo muito Nosso trabalho e tal E aí depois Acabou que ele mudou De gravador O DVD não aconteceu Teve umas mudanças lá Aí ele falou Não vou gravar Uma música com vocês Vocês podem fazer Que eu pago Aí nós falamos Não nós já estamos Gravando o CD Falei assim Não vai nem carecer não É só você dar o prazer De gravar com a gente E até ele que Que sugeriu a música Na Estrada do Amor Você lembra Que era uma música Do trio Parada Dura Era uma pouca paraguaia E ele falou Num batidão Pela Estrada do Amor Sigo em Velocidade Meu pensamento É meu carro Acelero com vontade São algumas coisas assim São alguns prazeres Que realmente Nós não imaginávamos sentir Quando a gente começou Tem coisas Que o dinheiro Não compra Não pagam Tem coisas Que a gente tem Que teve oportunidade De ter Que não Não tem dinheiro Que compraria Eu acho que você chegar E ver um Um Zezé de Camargo Tratar a gente Como ele trata Com tanto carinho Tanto respeito E gostar do nosso trabalho O próprio Chitão Eu sempre comento Comento bastante Com a minha esposa Que a gente está Eu tenho umas coisas Que acontecem assim Eu lembro a primeira vez Que o Chitão ligou No meu celular Que ele convidou a gente Que eles estavam Reinaugurando A churrascaria lá E tal Fazendo prontos Não sei o que Quando desligou o telefone Passa um filme Na cabeça né Você lembra você Menino Tipo com um fonezinho De ouvido Tirando a música No violão Assistindo O Amigos Na Globo E pensando Falando assim Nossa Esses caras Puta Não existem Não sei um dia Qual será que vai ser A minha reação Se um dia eu vê eles de perto Lembro que o primeiro show Que eu vi na minha vida Foi o Chitãozinho Chororó No Instinto Olímpia Eu esperava Fiquei ansioso Para fazer 14 anos Porque só podia entrar Com 14 anos Aquele bailão de peão né E eu lembro até hoje Quando começou A encher de fumaça O Olímpia Aquilo lá Me deu quase Uma dor de barriga Parecia que eu Que ia entrar no palco E a hora que eles entraram Eu achava que era um Sei lá Que era um 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 Uma entidade Um negócio assim Diferente Entidade Eu ia falar um santo Mas é pra mim Parecia Sem brincadeira Assim A gente sempre Idolatrou tanto Os artistas Que a gente Aquele negócio Que nem a gente Tava falando A gente acompanhava A capa de CD Sabia o nome De todo músico Que gravava Compositores Eu acho que tinha Existia um respeito Maior também Pelos profissionais né Todos os profissionais O Mário Campanha Que produziu O nosso primeiro CD A Mala Amarela A gente conheceu Naquela oportunidade Que a gente foi Com o Pedro Benza da Estrada Que a gente contou aqui Que também foi outra história Bacana Que a gente Tava lá no Gravodisc O Zé da Estrada Gravando o modo de viola No B No estúdio B E no ar Eles abriram a porta Lá do ar Só que a gente Tinha muito vergonha Sabe Muito caipira Aí o Mário Saiu lá na porta E eles estavam Gravando o vocal Pra uma música Que por acaso Se tornou um grande sucesso Do Rick Renner O Rick tava lá No dia A gente não tinha amizade Com ele Foi se tornar amigo Da gente depois Mas era aquela música Uma doida Uma deusa Uma louca Uma feiticeira E a gente ficou Naquele dia A gente foi embora Conversando Nossa Você viu Nós conhecemos o Mário Campanha Puta Que legal Que não sei o que Depois o Mário Campanha Produziu A Mala Amarela A música Que assim A nossa grande bandeira Mala Amarela Realmente São memórias Especiais É História pra contar É isso aí A gente falou bastante Aqui né Otávio Augusto Da música Da Mala Amarela Porque realmente A nossa história É vinculada Com essa música Eu acho que foi Um divisor de águas E Não tem como A gente contar nada Do Otávio Augusto Gabriel Sem falar da Mala Amarela Porque Ela A gente gravou Lançou ela em 2004 Então lá se vão Quase 14 anos E De lá pra cá Ela continua sendo O nosso Carro-chefe Nosso carro-chefe E Foi uma coisa muito curiosa O jeito que ela apareceu Nós sempre gravamos Nós sempre gravamos Músicas do Paraíso Ele tem a editora lá A Fortuna E ele liberava De graça pra gente Pela amizade A gente não tinha que pagar As liberações Na época do CD Independente Quando a gente foi gravar A Mala Amarela Que era na gravadora Atração A gravadora que tava Se responsabilizando Por todos os custos A gente falou Vamos lá procurar o paraíso Não foi nem por causa disso Que ele Coisava de graça Nada Mas é porque Pela amizade Pela consideração Do que ele fez Pela forma como ele recebia A gente sempre E eu acho que A gente tinha sempre Já pensava nele Porque é por essa consideração Que ele tinha Era um carinho Que ele sempre demonstrava E por ser um grande autor também Um grande compositor A gente sabia sempre Que só vinha coisa boa dali E a gente só Porque a história é meio longa Mas só pra resumir A gente tava lá E ele tava mostrando A música Ele mostrava no cassete Que não tinha CD na época E ele tava Passando Procurando uma música Que ele tinha na cabeça Aí ele deu play Numa hora E tava tocando a mala amarela Aí a gente ficou escutando Ele não Não tá nessa fita não Só que ele deixou tocando E foi procurar outra fita Na gaveta e tal Aí logo ele achou Tirou Acho que tá nessa aqui Tirou Ficou só um pedacinho Aí mostrou Então a gente Que música é essa paraíso Ele falou Ah Essa música aqui É uma música que eu fiz Com Caetano Erba Chama mala amarela E tal Mas não é essa aqui Que eu tô procurando Não Deixa eu procurar Aí achou tudo Que ele tava fazendo E tal E aí lá Quando a gente escolhia Ele depois passava Pra uma fita Pra gente levar pra casa Aí quando ele foi passar A gente comentou Falou Paraíso Aquela música lá Que você tocou aquela hora Será que dava pra gente Ouvir ela inteira Daí ele falou Não dá sim Aí ele colocou Pra tocar inteira E a gente ouviu e tal Falou Será que dava pra gente Levar ela também Que a gente gostou bastante Ele até comentou Falou Ah mas não sei não Essa música não tem nada a ver Com vocês Vocês vão gravar Na gravadora Com o Wilson Agora você tinha que Pensar uma coisa Mais modena Essa música é muito Antiga Aí ele pegou E falou Falou assim Não mas se vocês quiserem Eu passo na fita Aí vocês podem ficar Eu já mostrei pra um punhado de gente Ninguém quis Que eu não vai sair não E aí ele falou assim Só que se vocês falarem Que vai gravar Vocês me avisam antes Que eu vou dar uma mudadinha Eu vou dar uma mudadinha Na letra dela É que ela tem que mexer um pouquinho Aí resumindo A gente se apaixonou Pela música Ouviu todas Mas não conseguia Nem prestar atenção Mais nenhuma Porque a mala amarela É o que ficava Martelando na cabeça E a gente gravou Depois foi uma luta Muito grande Na gravadora Até entendo Porque o mercado Realmente eles Tem que olhar profissionalmente Eles olhavam Não, a música é muito antiga O perfil A gente quer colocar vocês Num perfil Era uma música inédita Mas no sentido antigo É, procurar uma coisa assim mais José Augusto Ele queria que a gente gravasse Muito José Augusto Eu sei que foi assim Uma luta muito grande Até que no final A gente gravou a mala amarela Conseguiu convencer O Wilson na época E gravou uma mala amarela Outra coisa que a gente deve muito É meu pai Porque meu pai também Foi ali o tempo inteiro A gente já tinha até desistido Nas últimas reuniões De insistir na mala amarela Mas meu pai insistiu Insistiu até a última E foi naquela reunião Foi a última música que entrou Porque meu pai insistiu Insistiu Não, mala amarela Outra coisa engraçada Que aconteceu com a mala amarela Foi assim Meu pai nunca acompanhou a gente No estúdio Ele nunca Nunca acompanhou Ele sabe cantar Sabe ver a afinação Sabe Então assim Ele não acompanhava Porque ele queria Acho que criticar a gente Depois que saia esse pronto E aí a gente pegou E gravou a mala amarela Ela era um arranjo muito antigo Sabe A música era bem antiquada E aí tinha saído Tinha saído O franguinho na panela O Mário Campanha Que tinha feito também A gente falou pra ele Que queria uma coisa Mais naquela levada Falei Ah faz um negócio Mais meio Uma levada diferente Era uma querumana Faz uma levada Um pouco diferente E sei lá Grava uns dois violões De solo dobrado Tipo aquela do Pão de mel Lá do Zezé Um negócio Faz um negócio Meio Meio diferente E aí ele pegou E fez Fez o arranjo da mala amarela Quando a gente mostrou Pro meu pai Chegou em casa Ele ficou doido Ele botou o fone Ficou ouvindo Falou assim Mas vocês acabaram com a música Que a música emprestava No disco A música ficou uma merda E não sei o que Depois ele foi acostumando Com a ideia E a música Ele pegou o fone E colocou aí E ficou com o fone Assim ouvindo Aí ele ia lá E repetia Vamos contar a moda agora Nós já contamos muita história Apresentamos demais ela Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Bom galera É isso aí A gente contou um pouquinho Da nossa história Aqui pra vocês Espero que vocês Tenham curtido né Gabriel Tenham gostado E é muita história né A gente tentou resumir um pouquinho Nossa senhora Mas queria dizer Que foi um prazer muito grande Agradecer você Que ficou ligadinho Até agora A gente tem que agradecer Imensamente Nosso amigo do estúdio Pro Mix Todo pessoal do canal Vamos falar de música Nosso amigo Grande produtor Um dos maiores produtores do Brasil Gabriel Jacó Parabéns pelo projeto Maravilhoso Queria dizer pra vocês Que A gente tá aqui sempre A disposição Trabalhando A nossa carreira sempre ativa Muitas novidades Pra vir pra vocês Procura aí Otávio Augusto Gabriel Nas suas redes sociais Facebook Instagram Vai ser um prazer Estar falando com vocês E o seguinte Aqui o canal Vamos falar de música Vai vir muita Muita gente mais ainda Já passou Gente excelente aqui Vai passar muito mais gente ainda Então você deixa o seu joinha aí Se inscreve no canal Pra poder acompanhar E acima de tudo Compartilha com a galera Porque Deixa sua opinião É importante sempre É isso aí E é uma ideia Tipo Genial Uma ideia nova Os artistas aqui Podendo ter o espaço Pra falar Tenho certeza que muita gente Vai passar com muita história E você vai curtir Então Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Fala aí do Vamos falar de música Que é bacana demais É isso aí E lembra sempre Do Otávio Augusto e Gabriel Galera Valeu gente Fica com Deus Deus abençoe Valeu